O futebol é um esporte de vantagens, tá? No futebol, no estudo do futebol, você separa o jogo de maneira bem simplória em parte técnica, parte física, parte tática e parte mental. E quando você vai ter um enfrentamento direto contra outro clube, você precisa que a soma desses fatores, ela seja pelo menos uma maior que o time adversário. Por exemplo, o Bolívar e o Atlético. O Atlético era pior que o Bolívar? Não. Mas qual era a vantagem que o Bolívar tinha sobre o Atlético e soube usar muito bem? A altitude? Querendo ou não, era uma vantagem física. Era o Bolívar mais preparado fisicamente pra encarar um fator do jogo. Acabou dando certo pros caras. Flamengo e Olímpia. O Flamengo é um time pior que o Olímpia? Não. Mas eles tinham uma vantagem muito clara, que era a vantagem física de bola na área. Os caras do Olímpia conseguiam se impor fisicamente pra finalizar gol. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito equilibrado. Eu acho que nunca existia um Campeonato Brasileiro tão equilibrado. E por que esse Campeonato Brasileiro é tão equilibrado? A soma dos fatores técnico, tático, físico e mental do líder, que é o Botafogo, ela é naturalmente parecida com a soma do mental, do tático, do físico e do técnico, do, sei lá, do internacional. Pra quem viu o Botafogo Internacional, acho que o Internacional tá na parte de baixo da tabela. Então, é um sentimento que você precisa encontrar vantagens o tempo inteiro. Você precisa fazer com que o seu time seja diferente o tempo inteiro. Porque o que a gente mais tem no Campeonato são times parecidos, fazendo jogos parecidos, cada um explorando ali com o que tem de melhor, mas tudo muito próximo. Ah, Thiago, e o que o Atlético tem de melhor? O Vitor Roque. Parece bobeira, mas o grande diferencial do Atlético é o Vitor Roque. E olha que eu não acho nem o melhor jogador. Pra mim, o melhor jogador do Atlético é o Fernandinho. Assim, mas com toda a sobra do mundo. Pra mim, o melhor jogador do Atlético é o Fernandinho. Ah, Thiago, mas por que o diferencial do Atlético não é o Fernandinho? O Fernandinho joga muito longe do gol. O Vitor Roque é esse cara mais próximo do gol. E até onde eu sei, os caras que mais desequilíbrio não são quem joga mais perto do gol, porque o objetivo do futebol é gol. Então não tem muito mistério em relação a isso. O Atlético, ele acaba contando mais com o Vitor Roque, porque qual é o processo pro Atlético ganhar jogos? Saída de bola, zona de construção, fazer essa bola chegar numa zona mais avançada. E que o Vitor Roque tenha a capacidade de finalizar e marcar gols pra nos botar em vantagem em relação ao time adversário. Só que a gente tá falando de um Atlético primeiro que vai enfrentar um Cuiabá que também tem um cara muito desequilibrante. Por quê? O que eu acho que o processo do Cuiabá é melhor que o Atlético? O Davidson vai lá e faz os gols. E é um time fisicamente mais preparado pra não tomar gols. Acho que esse talvez seja o grande ponto de desequilíbrio do Cuiabá. O Cuiabá vai lá, faz seus gols e se protege muito bem. Fisicamente muito bem. E, cara, na arte de se proteger, podemos falar assim, é um Cuiabá que defensivamente é talvez um dos melhores times do Brasil, se não o melhor em relação ao material humano que tem. Eu tenho até aqui. Walter, Matheus Alexandre, Marlon, Alain Pereur, Riquelme, Raniel e Fernando Sobral. Até os volantes, né? E você tem um quarteto de frente com o Cepelino, Jonathan Cafu, Clayson e Davidson. Cara, Matheus Alexandre, gigante. Marlon, alto pra cacete, rápido. Alain Pereur, alto e rápido. Riquelme, forte pra caramba. Raniel, um touro. Fernando Sobral, um touro. Então, eu acho que o processo do Cuiabá é até um processo mais simples, de saber fazer os gols, mas também de conseguir proteger melhor. E o Atlético, eu acho que ele é um time que ele constrói melhor que o Cuiabá. Eu acho que o Atlético, ele tem mais facilidade de fazer os gols acontecerem. Mas o meu grande ponto em relação ao Atlético é, o Atlético cria muito e não faz. O Atlético, se fosse pela questão de expata de gols que esse time, ele constrói, e a gente viu isso, era pra ter pelo menos 36 pontos. Era pra Atlético ter pelo menos 36 pontos no campeonato. Ah, mas não tem porque o técnico é ruim. Não tem por isso, não tem por aquilo. Cara, no final das contas, o que fica muito claro pra mim, é que o Atlético não tem porque ele não faz gol. porque é um time com dificuldade de criar, finalizar e se defender. Porque se o Atlético, ele conseguisse se defender suficientemente pra garantir alguns 1x0, e é basicamente impossível a gente ver o Atlético construindo 1x0, a realidade é essa. Mas se a gente visse o Atlético com essa capacidade de construir alguns 1x0, e se o Atlético fizesse os gols, é o quinto time que pior finaliza no campeonato, cara, esse Atlético poderia estar muito melhor. Então, assim, quem é o responsável pelos gols do Atlético? É o Vitor Roque. Tanto que é um dos artilheiros que está entre os 3 melhores artilheiros do campeonato. Ah, mas o Vitor Roque precisa de companhia, a gente precisa de outros jogadores que dividam os gols com o Vitor Roque. Com certeza. O Terence faz muita falta nesse aspecto. Mas enquanto esses jogadores não chegam, a gente precisa de um Vitor Roque desequilibrante. A gente precisa do atacante de 74 milhões de reais. 74 milhões de reais. A gente precisa do atacante de 74 milhões de reais. O Vitor Roque não é baratinho. O Vitor Roque é uma fortuna. E ele só vale esse valor, por quê? Porque o Barcelona entendeu que o Vitor Roque é um cara que entrega gol. O gol é caro. O gol cada vez é mais valorizado no futebol como um todo. Então, o que a gente precisa? Ver o Vitor Roque fazer gol. Por isso que eu trago essa odd aqui pra vocês. Cara, ó. Vitor Roque a qualquer momento. 2.71. Primeiro gol do jogo, 5.75. Segundo gol... É, último gol do jogo, 5.75. Vamos ser sinceros. 2.71 pra gol do Vitor Roque, a Cateau tá sendo uma mãe, né? E por que eu acho que essa odd é tão boa? Porque realmente o Atlético é um time que concentra gols no Vitor Roque. Então, assim, a chance do Atlético fazer gols nesse jogo, eu e o meu lado confiante, acredito que é muito grande. E a chance do gol do Atlético ser do Vitor Roque, ela é maior ainda. Então, assim, é um sentimento de... Precisa acontecer, tá ligado? Precisa acontecer o gol do Roque, esquece. Precisa acontecer. E, cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu venho falando semana atrás de semana que o Vitor Roque, ele vem tendo um mérito muito grande que é não ser o atacante só da finalização. Eu acho que durante muito tempo o Roque, ele foi o atacante só da finalização. Só que o Vitor Roque, ele não precisa ser o atacante só da finalização ou não ser o atacante de finalização nenhuma. Entende o meu grande ponto? Eu acho que o Roque, ele pode ser o atacante da assistência, da movimentação, de pá, de pá, de pá. E, cara, no final das contas, ele precisa ser principalmente o atacante do gol. Porque é isso que ele faz de melhor. Eu discordo, por exemplo, muita coisa que acha que o Vitor Roque, ele tem que se movimentar mais. Pra mim, o que o Vitor Roque, ele faz de melhor é correr e chutar. Não vejo o Vitor Roque saindo da área e super construindo. Ele faz cada vez melhor. Mas eu não vejo ele sendo esse cara. Então, pra mim, quanto mais a gente tiver o Vitor Roque perto de uma zona de construção, eu acho que a gente ganha, né? Quanto mais a gente tiver o Vitor Roque perto de uma zona onde ele pode desequilibrar finalizando, a gente ganha. Porque ele faz isso muito bem. Ele faz isso muito bem. O sentimento é que o Vitor Roque, ele é... Ele é ótimo fazendo isso, sabe? Então, minha expectativa, velho, é de voltar a ver o Atlético tendo diferencial no Vitor Roque. Como, sei lá, o Botafogo durante muito tempo teve o diferencial no Tiquinho, agora se machucou. Quem tá bem no Campeonato Brasileiro? Quem é o diferencial do Grêmio? Soares. Não sei se é o Soares. E, às vezes, o diferencial do seu time pode ser o coletivo, tá? Eu não acho um absurdo os times que tem no diferencial coletivo, não. Ou uma capacidade física, ou a capacidade de se defender, como o Cuiabá. Mas eu acho que o Atlético tem o seu coletivo melhorando e defende mal. Então, assim, é difícil olhar pra outro diferencial. Por exemplo, acho que o meu campo do Atlético muito bom pode ser um diferencial. Tanto que é um Atlético que cria várias e várias e várias chances. Mas, assim, é um sentimento que a gente vai precisar demais do Roque. Demais mesmo. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós lembrando, hein? Live 5 da tarde, hein? Conto com vocês. Live 5, olá!